A parceria entre o governo do estado e os municípios foi abordada durante a Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Municípios do Paraná. O evento foi realizado no auditório da Celepar em Curitiba, com foco no desenvolvimento uniforme das cidades. A associação está muito unida, buscando sempre a melhoria das condições de sobrevivência dos municípios, com o intuito de melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Isso só dá através realmente de muita união, e a MP tem mostrado força. Uma parceria muito grande, a MP, que é a Associação dos Municípios do Paraná, ela tem uma história de muita organização com os prefeitos, colabora muito com algumas políticas públicas do estado, e automaticamente ajuda a ter essa união entre os prefeitos e prefeitas do Paraná, nessa parceria com o governo do estado. Em especial nesse momento que passou o mundo, a Covid, a questão da crise hídrica, essa união com os prefeitos foi fundamental para que a gente pudesse enfrentar esses desafios, e enfrentar de uma forma organizada, planejada. Júnior também falou sobre a importância do desenvolvimento de todos os municípios. No encontro foi abordado ainda que a expansão dos consórcios municipais é outro exemplo de iniciativa em conjunto, que vem ajudando na melhoria dos indicadores econômicos e sociais do Paraná. O objetivo do governo do estado, como de todos os prefeitos e prefeitas do Paraná, é homogêneo. Nós queremos que o nosso estado continue sendo destaque em todo o Brasil. Hoje o Paraná tem os melhores índices de desenvolvimento do Brasil. Com certeza nós somos o estado que mais contribui para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso estado, com geração de renda, geração de emprego, qualidade de vida. Só que nós temos condições de crescer ainda muito mais, temos condições de contribuir ainda muito mais para o crescimento do nosso país. Só que nós queremos o quê? Nós queremos crescer de forma homogênea, de forma igualitária. Todos os municípios do Paraná. A união entre os municípios será essencial para amenizar os impactos da mudança orçamentária desencadeada pela aprovação no Congresso Nacional das mudanças na cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre energia, combustíveis, transportes e comunicações, que passam a ser tratados como bens e serviços essenciais. Parte desse tributo é repassado diretamente aos municípios. Pela proposta, a alíquota do ICMS sobre esses produtos passa a ser limitada a 17% e 18%. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, os municípios do Paraná podem perder mais de um bilhão em razão da iniciativa.